Galera, sério, tem como não achar essa cena muito fofa? Finalmente a turma 1A conseguiu dar banho no dedo E eles conseguiram fazer algo tão pequeno como tomar banho ser algo grandioso E eles realmente tinham razão, um banho pode resolver muita coisa Sério galera, essa cena foi muito boa Só não foi mais boa do que o seu like e a sua inscrição Se inscrevam para mais conteúdo galera, valeu!